Fala galera, eu sou o Diego Silva, hoje vou fazer pra vocês mais uma inédita O nome dela é Em Tom de Despedida, feita em parceria com Rosemir Duarte A vida muda os planos, não há nenhum engano, vou sair de cena Agora eu te proponho um brinde aos novos sonhos, mas valeu a pena Viver essa novela da vida real, amores, desamores, etc, etc, e tal O tempo não espera, acelera, um dia eu acostumo Não vou mudar o vento, nem viver em vão Tô ajustando as velas, dando a direção Pra que a vida seja bela em qualquer das estações Só mais essa noite em Tom de Despedida Depois cada um vai seguir sua vida Vamos fazer de novo Aquele amor gostoso Só mais essa noite em Tom de Despedida Depois cada um vai seguir sua vida Vamos fazer de novo Aquele amor gostoso Se você gostou, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos